Ah, de surgir uma estrela no céu, cada vez que eu se sorrir Ah, de apagar uma estrela no céu, cada vez que eu se chorar O contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então, de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir